E aí, gurizada do YouTube, vamos começar aqui um FTCzinho de leves, 4, 3, 2, 1... Ah, maravilha! Eu fiz esse FTC e não gravei minha voz! Ha, 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 ha! Esse FTC terá só alguns breves comentários pós-comentados, infelizmente eu cometi a cagada de não ligar o microfone pra gravar esse episódio. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu tenho um microfone que quando ele fica ligado no computador via USB, ele emite uma luz azul forte e altamente irritante para dormir. Ha, 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 ha! E toda vez que eu vou dormir, eu desligo esse microfone, eu desplugo do computador. O que acontece? O programa que eu uso pra gravar não é mais o The X-Story, agora é o MeRelease Action, eu comprei ele recentemente. Ele consegue gravar arquivos de vídeo com um tamanho muito menor, muito menor do que o The X-Story. E como vocês podem ver, esse vídeo aqui tá a 1080p. Exatamente, todos os vídeos de computador que eu fizer a partir de agora serão a 1080p, com exceção aqueles em que eu tiver muita pressa em postar. Então, esse vídeo tá gravado a 1080p, só que sem microfone. Por quê? Porque quando eu desplugo o cabo USB do microfone do computador, o programa automaticamente muda a opção do microfone. Ele muda pro outro microfone existente. No caso, o outro microfone era o do meu headset aqui, o Astro A50. Só que o microfone do Astro também estava desligado, porque ele estava recolhido pra cima. Quando ele fica recolhido pra cima, ele fica desligado. E aí, quando eu abri o programa pra gravar, o microfone ainda não estava plugado no computador. Aí, o microfone selecionado era outro. E mesmo depois de ter plugado o microfone no computador, ele ainda não reconheceu. Eu teria que reiniciar o programa. Eu acabei gravando com ele, assim como estava. Então, é isso aí. Esse vai ser o primeiro FTC sem comentários ao vivo, que vocês vão ver, infelizmente. Mas eu acho que é válido até postar essas partidas aí. No caso, essa aí eu tava jogando com a Scar H, que é uma arma bem forte do Black Ops 2. Tem a Scar H e a Scar L. A Scar L tem no MW3 e, se eu não me engano, tá no... Não, não tá no Battlefield 3. Tô confundindo. Só tem no MW3. Já a Scar H tá presente no MW2, no Battlefield 3 e no Black Ops 2. A Scar H, que é a Scar Heavy, ela tem um fire rate bem menor do que a Scar L. A Scar L. Resumindo, ela é uma arma mais forte, só que com um fire rate menor. E eu tava jogando um Team Death Match nessa partida aí. O meu colega de time ali, que... Não sei qual é o nome dele agora, vocês vão ver daqui a pouco. Ele conseguiu pegar um Swarm. Swarm no Team Death Match. Parabéns, cara. Muito bem, muito bem. É o I'm Nuka. Apareceu o nome dele ali agora. E é isso aí. Eu vou deixar vocês curtirem essa partida a partir de agora. Depois eu comento mais um pouco nas próximas partidas. E é isso aí. Eu ando desse jeito que iares pra gente no complicated Globe, mas um use chanelta. É isso aí. Eita, eu sei đó. Agora eu sei ficar, agora eu sei se faz pra gente que amanhã. Jato! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é isso aí? O seu rumo, נquecer nessaowas! Vamos sair aller,sky? O que é? Ou é? O que é? Sehall lä Trelo. Estalte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E mudanças. Compreta-se. 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 20 K.I.A. 5 for 1, 2. Final attack. Heading is 260. Attack reload! 4 hard boys locked down. Contact your mark. RCA's the easy. Focus. Ha ha ha! Advise crosshairs. Good hits. Move for immediate re-attack. Good effect. No kill. Tally target. We're going down! Get down! They aren't going identified. Sides, get down! Call us! I'm on your feet! TK-I-A! Stockton! Nick! A partidão é o nosso. Sniper! A partidão é identificado. 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 A partidão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso então. Tchau. Até o próximo vídeo.